A gente começa essa edição indo direto ao Palácio da Alvorada, porque o presidente Jair Bolsonaro deve passar o Réveillon aqui em Brasília. Não é isso, Luciana Colares de Holanda? Bom dia pra você. É isso mesmo, Renata. Bom dia pra você, bom dia pra você que acompanha a TV Brasil. O presidente Jair Bolsonaro deve chegar a qualquer momento aqui no Palácio da Alvorada, a residência oficial. Ele estava na base naval de Aratu, na Bahia, desde o dia 27 e ficaria por lá até o próximo dia 5, mas resolveu antecipar essa volta pra passar o Réveillon aqui em Brasília com a família. E olha, a Força Nacional de Segurança deve permanecer por mais 45 dias no Mato Grosso do Sul. A portaria foi publicada hoje no Diário Oficial da União. O efetivo vai continuar atuando no policiamento ostensivo, dando apoio às forças de segurança do Estado, com a finalidade de prevenir conflitos agrários e coibir o tráfico de drogas, contrabando, armas e munições na região da fronteira. Renata, voltamos com você. Obrigada, Luciana, pelas suas informações. Bom ano novo pra você.